Paixão Aqui você não cabe não Depois que eu te conheci O amor surgiu em mim Eu sou aquele cara que te conquistou Te mandando muitas flores, mil versos de amor Um beijinho que selou nossa paixão Que me conquistou Você é a minha vida, a minha paixão É a luz inspiradora do meu coração Você é a minha metade, tira a solidão A mulher da minha vida, eu não te largo não Paixão, são coisas do meu coração É tarde quente de verão É o amor dentro de mim Solidão, aqui você não cabe não Depois que eu te conheci O amor surgiu em mim Eu sou aquele cara que te conquistou Te mandando muitas flores, mil versos de amor Um beijinho que selou nossa paixão Que me conquistou Eu digo não 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 Eu digo não Não